A grada é demonizada nos jornais O gado segue o rando E a boiada passando nos currais Manipulação da massa Pra vender o tom da fome Manipulação da massa Pra vender o tom da fome Que a gente consome E ainda paga o preço É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno pra vender É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno pra vender A mata tem que estar de pé E tudo tem que estar no seu lugar Pra gente sempre caminhar com fé Na natureza que tudo nos dá Confiar na sabedoria Dos povos originários Confiar na sabedoria Dos povos originários Que estão sendo dizimados Pelo agronegócio É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno pra vender A mata tem que estar de pé E tudo tem que estar de pé E tudo tem que estar no seu lugar Pra gente sempre caminhar com fé É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno pra te envenenar É só mais um pacote de veneno, seu moço É só mais um pacote de veneno pra te envenenar O deseado que é pó, que é té, que é tudo que mata Que é pó, que é té, que é tudo que mata Que é pó, que é pé, que é tudo que mata Que mata, que mata, que mata Deixa a mata de pé 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 Deixemos ela sobreviver e resistir